Fala aí galera, beleza? Eu sou o Mano Lipão e estou aqui hoje começando mais um vlog pra vocês. E gente, o vlog de hoje tá saindo na terça e você sabe que toda terça-feira, lá pelas 6h30 da tarde, é dia de vlog aqui no canal. Eu tô tentando postar pelo menos aí uma vez por semana, algum vlogzinho aí pra trocar uma ideia com vocês, certo? E gente, hoje não vai ser unboxing, hoje não vai ser nenhuma experiência aí de nenhum produto. Hoje vai ser aí um daqueles vídeos clássicos respondendo algumas perguntas de vocês, certo? Eu mandei vocês deixarem as perguntas pra mim lá no meu Twitter, inclusive, filhão, você tá dando bobeira aí porque você não me segue no Twitter ainda. Então, tá esperando o quê? Já acessa aqui embaixo a descrição do vídeo e me siga lá no Twitter e também no meu Instagram, porque todo dia eu tô postando aí alguma coisa legal lá pra vocês, então siga lá no meu Insta e também no meu Twitter. Inclusive, ontem eu postei uma foto nova no Insta. Quero ver todo mundo curtindo lá e comentando. Vim pelo YouTube. Quero ver, hein, gangue? E que saudade, gente, de responder aí as perguntas de vocês, hein? Eu fiquei, eu acho que uns dois ou três meses sem fazer ali pra eu responde, meu filho. Dei bobeira também, galera, dei bobeira. E, gente, antes de começar aqui pra valer respondendo as perguntas, eu só quero dar aqui alguns avisos pra vocês. Eu notei que tem muita gente nova no canal nesses últimos dias. Muita gente nova acabou entrando aqui no canal, então sejam todos muito bem-vindos. E quem é novo aqui no canal ainda, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo pra você se tornar aí membro da gangue do Lipão. Então, já faça parte da gangue, já se inscreva no canal pra você ficar por dentro e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Ó, é rapidão, clica aqui no botãozinho vermelho e seja um membro da gangue. Nós, hein? E vamos nessa, gente. A primeira pergunta de hoje é do Eliezer. Olha a pergunta dele. E aí, Lipão, tu não tem vontade de fazer um encontro de fãs aqui no Rio Grande do Sul? Um abraço. Um abraço, Eliezer. Tamo junto. Então, todo dia eu tô recebendo muitas mensagens. Pô, Lipão, faz encontro no Rio Grande do Sul. Faz encontro em São Paulo, no Rio, Minas. E, gente, fazer encontro de inscritos é uma coisa um pouco complicada. Eu já fiz encontro de inscritos em São Paulo uma vez, só que não é simplesmente você chegar lá e fazer um encontro, gente. Ainda mais quando é em algum local público, shopping, alguma coisa. Isso pode dar muito ruim pra mim. Eu tenho que chamar uma empresa pra organizar isso pra mim. É uma coisa um pouco complicada, sabe, gente? Então, eu sei que muita gente quer que eu faça encontro de inscritos aí em grandes cidades, só que é uma coisa um pouco complicada. Quem sabe um dia aí eu não consiga fazer um encontro de inscritos aí novamente com vocês. Eu já fiz um, eu tenho vontade de fazer outro, só que é uma coisa um pouco complicada. Por isso que eu não faço com frequência, porque envolve bastante gente, sabe? Mas relaxa aí que logo, logo eu acho que vai rolar mais alguma outra coisa. E a nossa segunda pergunta de hoje é do Rian Souza. Qual game você mais espera para lançar que passou na E3 desse ano? Então, gente, a E3 me deixou muito ansioso, velho. Deixou muito ansioso mesmo. Vocês sabem que eu sou muito fã de jogo de corrida. Então, obviamente, eu tô aqui maluco pro lançamento do novo Nid. Gente, esse novo Nid promete. Inclusive, eu já fiz dois vídeos aqui no canal. Isso mesmo, galera. Eu consegui jogar com exclusividade na E3. Então, eu gravei dois vídeos aqui no canal. Um foi lá jogando aquela fase da campanha. E outro vídeo que eu fiz, eu tunei um carro. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Nid, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra vocês assistirem depois da gameplay. Mas, gente, eu tô muito aqui ansioso pelo novo Nid. Também pelo novo Forza. Esse ano vai sair o novo Forza Motorsport. Simulação 100%. Tô muito ansioso, gente, por esses dois jogos. E fora os jogos de corrida, eu tô aqui muito ansioso pelo novo Firefly. Gente, o Firefly... Eu tô maluco, gente. O Firefly, o The Crew também, né? Gente, o Firefly, quando sair, eu acho que eu vou ficar maluco. O Firefly... O Firefly Primal, né? O Primal. A galera fala Primal. Primal. É... Eu já fiquei maluco. Imagine quando sair o novo Firefly, velho. Eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer muitos vídeos dele pra vocês. Firefly, novo Nid e também o novo Forza. Logo, logo, eu acho que eles são lançados. E a nossa próxima pergunta é do Junior Lima. Lipão, quantos anos você tem? Bom, gente, essa daqui é uma pergunta que eu já respondi muitas vezes. Só que, como eu falei pra vocês, de um tempo pra cá, muita gente nova entrou no canal. E muita gente não sabe aí sobre a minha vida. Então, eu vou responder aí novamente algumas perguntas, beleza? E, bom, pra quem não sabe, eu tenho 20 anos. É, eu sei que parece que eu tenho, sei lá, 16, 17 anos. Mas eu tenho 20 anos, gente. Tenho 20 anos já, galera. Eu sou um pouquinho velho. Parece que eu sou novo. Mas eu sou velho já. E agora a pergunta é do João Martínez Neto, né? Você pretende casar e ter filhos? Mande um salve. Olha a pergunta dele, véi. Ele perguntou se eu pretendo casar e ter filhos. Olha, filhão. Quem sabe daqui uns 20 anos, né? É, daqui 20 anos eu vou ter 40 anos. Acertou! Então, acho que com 40 anos é uma boa idade pra, quem sabe, casar, né, gente? Constituir uma família. Mas é algo assim, só, tipo, daqui muito, 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 muito tempo, gente. Sou muito novo, sabe? Então, no momento, eu nem penso em coisas desse tipo. Mas quem sabe um dia. E agora a pergunta é do Gabriel. Lipão, você poderia trazer Sexta-feira 13 no canal. Mas, filhão, eu já tô fazendo vídeo de Sexta-feira 13. Inclusive, já saiu dois vídeos aqui no canal. E vocês sabem que eu não gosto de jogo de suspense. Essa coisa mais assustadora mesmo. E eu já postei dois vídeos, galera, de Sexta-feira 13 aqui no canal. Foi uma experiência muito bacana. E confesso pra vocês que eu nem tô me assustando muito. Eu pensava que eu ia acabar me assustando mais. Só que o jogo não é tão assustador, gente. Então, quem gosta de jogo de... Que dá medo, né? Jogo de suspense. Assista lá os vídeos que eu postei de Sexta-feira 13. Eu vou tentar também deixar aqui embaixo na descrição. Pra vocês darem uma olhada depois. E, gente. Ó, Sexta-feira 13 no canal tá saindo. E comenta aí embaixo se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos desse jogo. Beleza? Comenta aqui embaixo. E a próxima pergunta é da Ana. Que tipos de filme você gosta? E quais são? Mande um beijo. Um beijo, Ana. Tamo junto, hein, maninha? Então, gente. Essa pergunta aqui eu também já respondi uma vez. Falando aí sobre o meu gosto de filmes. Eu sou uma pessoa que não sou acostumado a assistir muito filme. Inclusive, faz aí um tempão que eu não assisto mais filme. Só que eu gosto muito de filme de corrida, gente. Eu sei que é clichê falar isso porque eu sempre falo que eu sou muito fã de jogo de corrida. E também eu sou muito fã de filmes de corrida. Eu não gosto muito de filme de suspense. As coisas mais assustadoras, assim. Eu não gosto muito. Também filme de aviação. Eu sou muito fã de filme de aviação. Eu já assisti o Aviador. Se eu não me engano, o nome do filme era Aviador. É um filme muito longo. Me lembro que eu fiquei mais de três horas assistindo aquele filme. E é um filme bem legal. Então, o meu gosto de filme é ir mais por filmes de ação, comédia. Eu gosto desses tipos de filme. E o Jonas me perguntou. Qual outro lugar você visitaria hoje? Sem ser Los Angeles. Porque eu sei que você gostou muito. Então, gente. Eu fiquei muito apaixonado pela cidade de Los Angeles. Eu fui lá pra visitar E3. Conhecer também um pouco da cidade. Porque, afinal, é a cidade do GTA, gente. Eu não poderia deixar de conhecer um pouquinho lá de Los Angeles. Dos locais turísticos e tudo mais. E eu gostaria muito, muito, muito de conhecer Orlando, gente. Porque vocês sabem que em Orlando fica a Disney, galera. Aquela coisa mágica. Fica os parques da Disney. E eu tenho um sonho muito grande de conhecer um dia a Disney. E já pensou, galera? Um dia eu poder ir lá pra Disney. Gravar também os parques pra vocês. E levar vocês aí junto comigo lá pra Disney. Ia ser uma coisa muito louca, hein? Espero que um dia eu consiga ir pra lá. Ia ser muito top levar vocês juntos comigo. E também gravar tudo lá. Gente, ia ser animal. Então, eu tenho muita vontade de um dia conhecer Orlando. Porque lá é a Disney, filhão. A terra do Mickey. E uma das nossas últimas perguntas. Eu acho que já as perguntas já estão acabando. É do João Dante. Essa pergunta aqui eu recebo muito também. Olha a pergunta dele. Limpão, já pensou em comprar ou alugar uma casa pra você gravar? Já que você mora com seus pais? Bom, pra quem não sabe, eu moro com meus pais ainda. E muita gente me pergunta se eu tenho vontade de um dia sair da casa dos meus pais. E alugar uma casa. É... Morar sozinho. Então, gente, eu tenho vontade de um dia fazer isso sim. Só que agora eu não vejo necessidade de sair da casa dos meus pais e morar sozinho. Eu acho que é, tipo, muita responsa agora, sabe? Eu ia conseguir, eu acho, tirar de letra, morar sozinho. E também o fato de eu morar com meus pais, nada me atrapalha de gravar aqui os vídeos. Porque eu tenho o meu canto. Então, eu venho pra cá, eu gravo. Os meus pais entendem perfeitamente. Eu trabalho aqui no YouTube. E no momento é bom, né, gente? Ficar aí um pouquinho mais perto dos pais, né? Da gente. E quando eu ficar um pouquinho mais velho aí, quem sabe, eu vou me mudar. Mas, por enquanto, eu tô aqui de boa, gente. Eu tenho aqui meu cantinho de boa. E só vai. Nossa, gente, eu respondi todas as perguntas. Foi até de suar, tá bastante quente. E, mano, valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, gangue. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Twitter. Porque sempre quando eu faço esses vídeos respondendo as perguntas, Eu tweeto lá. Mano perguntas pra mim. Aí você deixa as perguntas e eu respondo. Então, siga lá pra quem sabe você aparecer aí no meu vídeo. E também me siga lá no meu Insta. Tá aqui na descrição. Que lá eu sempre tô postando um monte de foto bacana. Ontem vocês poderiam ficar ligados que eu tô jogando basquete. Olha só. Curta a minha foto lá, filhão. Olha essa foto eu aqui, jogando basquete. Certo, gangue? E, ó, pra quem não tá ligado, tá saindo quatro vídeos no canal todos os dias. O primeiro vídeo sai às 11 da manhã. O segundo, 2h30 da tarde. O próximo vídeo, às 6h30. E o último, às 9h da noite. Então, já fica ligado no canal aí pra você não perder nenhum vídeo. E valeu, gangue. Através desses vídeos vocês conseguem saber um pouquinho mais sobre mim. E eu pretendo fazer mais vídeos aí respondendo as perguntas de vocês. Certo, gangue? É isso daí, então. Sintam-se abraçados. Um abração aqui do mano... Lipão. Até a próxima, gangue. E fui!